Boa noite, tropas! Sejam muito bem-vindos e hoje a nossa live aqui vai ser muito especial, muito bacana mesmo, tá? Vou aguardar aí vocês entrarem na nossa live pra que eu apresente o cara que vai estar aqui com a gente. Então, sejam muito bem-vindos. Cirino, Everton, Josué, um salve aí, Everton, um abração pra todos vocês. Gusmão, pessoal, hoje a nossa live tá sensacional, cara. Pode, cara, já te dou o bizu. Pega o seu material de anotação que hoje vai vir muito bizu massa pra todos nós aqui, beleza? Cara, vocês vão adorar uma live onde eu tenho certeza que você vai ter a possibilidade de escutar os bizus de alguém que trabalha com educação. Cara, trabalha há muito tempo com educação. já viu muita coisa que dá errado, já viu muita coisa que dá certo e hoje vai compartilhar aqui com a gente, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, pessoal, passam por dificuldades na hora de estudar. Isso é absolutamente normal e é isso que a gente quer falar com vocês aqui. A gente vai falar sobre técnicas de estudo e eu vou chamar aqui o professor Heraldo, tá? Heraldo Belarmino. E tá chegando aqui com a gente. A galera tá chegando também. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando. Naome, Isaac, Lucas, sejam bem-vindos. Professor Heraldo Belarmino, boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, meu amigo, tudo certo? Tudo certo, meu amigo. Pessoal, então vocês estão chegando aí. Olha aí, o meu amigo Juliano Depieri, meu parceiro de formação lá na AMAN, tá aqui com a gente. Cara, o pessoal que tá aqui, professor, né? Muitos deles me têm como uma motivação, inspiração a alguém que de repente traz uma mensagem ou que até serve de referência nas suas vidas. Então, muita gente me tem como referência nas suas vidas, tá? E hoje, pessoal, a gente vai ter a oportunidade de conversar com uma pessoa que é, foi e é, na verdade, uma grande referência na minha vida, que é o professor Heraldo Belarmino, tá? Então, pra que você entenda quem é o professor Heraldo, o que é que acontece? Vou contar um pouco aqui, resumir um pouco a minha história aqui, tá? Eu sei que muitos de vocês conhecem, mas quando eu tava lá no meu ensino médio, você deve recordar, você que me acompanha, eu não era um aluno assim tão excepcional, mas eu decidi fazer um vestibular, porque eu precisava fazer um vestibular pra fazer alguma coisa da vida, né? E o que é que eu gostava, cara? Eu gostava muito de mato de bicho e eu gostava demais da aula do professor Heraldo, né? Que, cara, dava aula no colégio que eu era bolsista, né? Então, se você conhece a minha história, você vai lembrar disso aí. O que é que acontece? O professor Heraldo, né? A gente conversou bastante e eu fiz vestibular de biologia por influenciado pelo professor Heraldo, né? Fiz o vestibular, passei em quinto lugar na época, muito bem. Fui lá pra Recife, passei um tempo na casa de estudante, mas pelo destino aí eu não continuei com a faculdade, acabei indo pra carreira militar, tá certo? E hoje eu tenho a possibilidade de estar trabalhando junto com o professor Heraldo em, na verdade, mais de um projeto, né, professor? Voltado pra educação. Então, o professor Heraldo aí já tem muita experiência, tô aprendendo muito com ele e a gente hoje tá trabalhando, né? Lá em Caruaru, tá? O professor Heraldo, ele tá lá em Caruaru, nós temos um curso presencial lá em Caruaru, né? Do Elite Mil, um pré-militar e nós temos aí um projeto que daqui algum tempinho aí a gente vai falar com vocês, que é um projeto muito grande, beleza? Mas, professor Heraldo, dita essa breve apresentação aqui do senhor, tá? Seja muito bem-vindo mesmo, tá? É uma grande satisfação poder trazer aqui o senhor pra falar com o pessoal e eu queria que, por gentileza, o senhor se apresentasse com o pessoal, né? Falasse um pouco do senhor aí. Beleza, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindos todos. Primeiro eu quero agradecer a Tiago, né, pelas palavras. O Tiago foi um aluno, assim, que a gente que é professor, né, a gente dá aula com o maior prazer. Quem quer realmente dar aula, quem ama a profissão, você identifica um cara que é bom, um cara que tá ali pra estudar, né? E o Tiago não era diferente desse padrão. O Tiago era um cara que ia pra sala, que respeitava o professor, que tava lá e ele tava na aula pra estar na aula. Não era aquele cara que tava em missa de corpo, não, só tá lá. É o cara que ia estudar. Então, assim, a gente identifica esse cara e o Tiago era um deles, assim, um aluno que tinha grande potencial, né? E eu vi isso no Tiago e daí foi que veio a ideia de ajudar. Vamos ajudar as pessoas que querem, né? Então o Tiago se enquadrava aí nesse padrão. Tô muito feliz em estar com o Tiago, né? Eu hoje tô expandindo, na verdade, a minha área de atuação. Eu sou biólogo de formação, licenciado, professor de biologia. Sempre atuei em sala de aula e num determinado momento eu vi que seria interessante empreender. E aí montei isolada, tinha isolada em Bizeiros, na minha cidade de origem. Montei em Caruaru, que foi no colégio lá, que eu dei aula próximo, né? Eu tinha isolado e dava aula no colégio em Caruaru, que o Tiago foi meu aluno. E teve lá sua aprovação, cara, espetacular, né? E aí, gente, eu hoje eu estou expandindo, como eu disse. E todo mundo com projetos aí com o Tiago é um cara que eu tenho imensa consideração e credibilidade. Porque, assim, a gente vai encontrar várias pessoas pela vida. Mas, assim, aquele cara que você pode, assim, eu confio nesse cara e esse cara vai fazer um grande projeto, um grande trabalho que ele vem fazendo. O trabalho que o Tiago hoje desempenha, tanto online como presencial, a dedicação que ele tem e a vontade que ele tem de ver você vencer, vocês que acompanham ele, que eu sei que a maioria tem objetivos comuns, cara, o Tiago é o cara que você tem que seguir. Esse cara, ele se dedicou, o que ele fez, vocês sabem a história dele, o que ele fez para se dedicar ao futuro dos outros, ele abriu mão de uma carreira, uma carreira militar que ele tinha, para se dedicar para vocês. Então, assim, o cara está fazendo um trabalho espetacular. Eu levo a educação muito a sério. É por isso que eu estou com o Tiago. Estou aí, fiz a minha graduação na Universidade Federal, fiz pós-graduação na Universidade Federal em Citologia, Histologia, Embriologia e Anatomia. Leciono em cursinhos, aí eu vou falar um pouquinho só, para vocês terem ideia, eu estou em cursinho há quase 20 anos e desde quando eu estou em cursinho, eu tenho aqui no Estado de Pernambuco principalmente, eu tenho aprovação no Brasil todo. Hoje o aluno vai fazer vestibular em qualquer lugar, mas o tempo que eu tenho de sala de aula, eu tenho primeiros lugares sempre nos cursos médicos, nas universidades federais, estaduais. Agora mesmo, por dois anos consecutivos, meus alunos, o primeiro lugar, ano passado, em Medicina, na Universidade Federal de Pernambuco foi meu aluno. Esse ano, mais uma vez, esse ano eu tive primeiro, segundo, terceiro, sétimo, décimo, enfim, fora as demais aprovações em Medicina, nos vestibulares mais concorridos do Estado. Então, gente, isso é um pouco do meu trabalho e eu estou colocando isso porque eu levo a coisa a sério e o Thiago também, por isso que eu estou com ele. Levamos educação muito a sério, né, professor? E assim, o nosso objetivo agora, a gente já sabe qual que é, né, professor? Vamos fazer muita aprovação aí em Caruaru, em Bizerro, no interior de Pernambuco. Vamos, cara, levar... Porque assim, eu falo muito para o pessoal, o que mudou a minha vida foi entrar na SpaceX. Não foi outras coisas que eu fiz depois, foi ter entrado na SpaceX. Então, eu tenho a noção do quanto isso é forte, o quanto isso pode mudar a vida das pessoas e, além disso, né, professor? Por isso aí que o senhor está falando da minha pessoa, eu me sinto extremamente lisonjeado porque, assim, você receber reconhecimentos de pessoas que, às vezes, você não conhece ou você até ter um reconhecimento financeiro pelo seu trabalho, não é, não chega nem aos pés de você receber um reconhecimento de alguém que foi seu professor, que foi uma referência para você, tá? Então, muito obrigado. Eu não falei aqui, pessoal, mas quando eu estava estudando para o vestibular, o professor Heraldo, ele já tinha cursinho, né, e o professor Heraldo, ele me possibilitou estudar no curso dele de graça, ele me ajudou a ingressar na faculdade e, mais do que isso, quando eu estava na minha formação também, lá na, acredito que eu estava na SpaceX ainda, a minha irmã, ela estava estudando para o vestibular de medicina, tá? A minha irmã, a mesma coisa que eu, estudamos no mesmo colégio, ela também era bolsista, tá? Minha mãe não tinha possibilidade de pagar, isoladas e tudo mais, e o professor Heraldo ajudou também a minha irmã, e a minha irmã, professor, daqui a poucos meses, quatro meses, vai se formar em medicina lá na UPE, né? Então, acho que isso não tem preço, né, professor? Isso aí não tem o que paga, né? Não tem, não. A aprovação dela é o que pagou, né? Sem dúvida nenhuma. A dedicação é o que é o melhor combustível. É isso aí. Então, professor, dada essa nossa apresentação aqui, eu combinei com o senhor, combinei com o pessoal da gente falar sobre estratégias de estudo, né? Porque o senhor é uma pessoa que tem muito conhecimento, já viu muita coisa que dá certo e já viu muita coisa que dá errado, né? O senhor já viu muito aluno que fez algo, fez coisas que deram certo e alunos que fizeram coisas que deram errado, né? Vamos falar primeiro do que dá errado, né? O que o senhor, se o senhor tivesse que descrever um aluno que tá fadado ao fracasso? Então, aquele aluno que o senhor olha pra ele e mentalmente o senhor sabe, cara, esse cara não vai ser aprovado. A menos que ele mude, ele não vai ser aprovado. Como o senhor descreveria esse aluno? Vamos lá. Primeiro, o cara que vai fazer um concurso, seja ele ENEM, seja vestibular de medicina, seja concurso militar, o cara tem que acordar todos os dias com um objetivo. O cara tem que acordar determinado. Você tem que traçar objetivos dia a dia. Hoje eu tenho que cumprir essa meta. Você vê muito aluno que é naquela onda, é feito uma nada. Isso acontece muito em cursinho, que ele vai na onda. Hoje tem que ter muito cuidado, principalmente por informação. Às vezes o aluno vê uma informaçãozinha bonitinha na internet, uma divulgaçãozinha e tal. Aí o aluno deixa de procurar resultados, deixa de procurar aquilo que realmente aprova, aquele referencial, e ele vai no efeito uma nada. Isso é um cara desorientado. O aluno que ele realmente quer buscar uma aprovação, ele vai começar procurando uma equipe séria. Ele vai procurar uma equipe séria que tem um trabalho de qualidade e que tem resultado. Então você tem que procurar resultados reais. Então primeiro você tem que ter um referencial. Como você sempre coloca, Tiago, a principal peça é o estudante. O cara tem que estar determinado. Isso aí não adianta. O cara tem que estar determinado. Diante disso, ele tem que procurar uma boa equipe. Conseguindo uma boa equipe, uma equipe de qualidade, que vai dar condições para ele, que ele tem que começar a traçar os objetivos dele. Você vê aquele cara que ele entra em sala de aula, que ele chega atrasado. Aquele cara que chega em sala de aula, você vê que ele já está entrando ali de ré. Aquele cara ali, outra coisa. Aquele cara que parece que está obrigado a estar ali. Muitas vezes o cara tem a oportunidade, porque quantas pessoas queriam ter a oportunidade, por exemplo, de fazer um curso presencial, de fazer um curso online, de ter uma boa equipe. Muitos alunos, professor, têm essa possibilidade, mas o cara talvez ele não entenda que a fase que ele está, ele não tenha a noção de que aquilo tanto pode trazer coisas boas para a vida dele, quanto pode ferrar a vida dele. Exatamente. Então, você vê aquele aluno que ele... Outra coisa, aquele aluno que, como eu falei, que entra de ré. Esse aluno, normalmente, ele tem um perfil. Ele vai procurar, ele vai encontrar mil desculpas no dia a dia para não estudar. Ele vai dizer, ah, porque meu primo caiu da bicicleta. Ah, porque minha mãe pediu que eu fosse à padaria. Ele vai ter mil desculpas para não cumprir as metas diárias. Quando eu falei acordar e colocar metas, você vai acordar ao dia, você tem aquele programa, aquele cronograma que você vai cumprir. Se você tem 90 questões para cumprir naquele dia, você tem que bater aquelas 90 questões. Independente. Então, assim, nada vai ser mais importante do que ter um objetivo. Exatamente. Aquele cara que acorda, aquele cara que acorda, e diz assim, eu vou para o cursinho, já está errado. O cara tem que acordar e diz assim, pô, eu vou para o cursinho que agora eu tenho aula, tal hora, quando terminar a aula eu vou almoçar no tempo de meia hora, porque quando terminar eu vou pegar tantas questões, porque a tarde tem mais aula, eu vou pegar o transporte, vou para casa e à noite eu tenho que chegar tal hora em casa, tomar banho, jantar e resolver as demais questões, revisar o assunto, porque no outro dia já tem outra batalha aí. Então, assim, o cara tem tanta determinação. Eu chamo isso, professor, de obsessão positiva. O cara tem que ter obsessão. A gente muitas vezes leva a palavra obsessão para o lado negativo. E existe uma obsessão negativa. É aquela obsessão quando você faz mal para outras pessoas. Então, eu quero atingir tal coisa, eu começo a fazer mal para outras pessoas. Mas a obsessão do estudante tem que ser uma obsessão positiva. Falando de características, uma característica que eu vejo muito no aluno que não vai ser aprovado, é aquele aluno que começa a assistir uma aula, ele percebe que o que o professor já deu, ele já estudou, então ele acha que sabe. Aí o que ele faz? Ele poderia, sei lá, baixar a cabeça dele, estudar outra coisa. Ou ele poderia, se realmente ele sabe o conteúdo, sair da sala de aula e estudar outra coisa. Mas o que esse aluno faz? Ele sai da sala e vai brincar, vai mexer no celular. Tipo, ele acha que sabe, e tem o pior, tem aquele aluno que acha que sabe mais que o professor. Não tem como, cara. Assim, um professor regular, um bom professor, para que você entenda, para que você saiba mais do que ele, cara, porque no mínimo o cara fez uma faculdade e passou 4, 5 anos estudando aquilo. Então, eu posso começar a estudar hoje biologia, que vai demorar uns 40 anos para chegar no nível do professor Heraldo. Entendeu? Agora, porra, isso quer dizer que pode ser que eu estude e o professor Heraldo esteja dando uma coisa que eu já compreendo. Beleza, se isso acontecer, saia da sala, quer sair da sala? Saia, mas não saia para brincar. Não use o seu tempo em vão, não perca o seu tempo. Uma característica do cara que não é aprovado, que eu vejo, professor, é não saber utilizar o seu tempo. Administrar o tempo é fundamental. Outra coisa, Tiago, você falou isso aí, aí me fez lembrar um outro aluno, no grupo do que não consegue. É esse cara que subestima. Aí vamos lá, persistência. Por exemplo, o cara tentou um ano, o cara deu sangue um ano. Aí o cara chegou perto. Esse cara tem duas grandes possibilidades na vida. Conseguir em frente, continuar, manter o foco e passar. Aí, às vezes, esse aluno, aí o tiro sai pela clave. Porque ele entra na sala e ele entra assim, ah, isso eu já sei, isso eu já sei. Então, ele começa a subestimar e aí o nível dele cai, principalmente concentração. Aí o cara começa a subestimar, 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 e aí quando chega no final do ano, ele faz, pô, aí tirou nota menor do que tirou no anterior. É o aluno soberbo. Exatamente. Aí eles não sabem o que aconteceu comigo. E aí o ser humano, muitas vezes, tem um problema grande. Ele não faz a análise autocrítica. E o que é que é mais fácil? É transferir a culpa para o outro. Ah, talvez foi fulano que naquela aula ele não falou isso. Aí ele fica arrumando desculpa. Então, assim, eu tive alunos que passaram 5, 6 anos tentando medicina. E eu dizia para eles, olha onde está errando. E realmente, ele só conseguia entrar de fato quando ele mudava a postura. E aí, ainda bem, graças a Deus, muitos conseguiram. Se não conseguiram, fizeram como uma grande maioria que desiste. E está infeliz aí. Então, assim, você tem que manter foco e não subestimar. Viu aquele assunto? Se vai se propor ao outro ano fazer aquele concurso, vai ver tudo novamente como se fosse a primeira vez. E aí, se já tem uma facilidade grande, vai lá e resolve questões. Então, assim, otimiza teu tempo. É o que você falou. Administração de tempo. Se você acha que aquele seu tempo ali não está aproveitando o máximo, então pega lá 50, 60 questões daquele assunto naquele intervalo de tempo e vai resolver. Ótimo. E falando daquele aluno que a gente observa ele com o futuro promissor. O que seria esse aluno? Por que, pessoal? O que a gente quer aqui? A gente quer fazer um retrato para você do aluno que está fadado ao fracasso e do aluno que está fadado a atingir os objetivos dele. Para que você olhe para você mesmo, não tem como eu nem o professor Heraldo fazer isso por você. A gente está falando das nossas experiências com alunos. Então, o professor Heraldo tem 20 anos de experiência a mais do que eu. Então, é muita experiência. A gente quer mostrar para você, ó, é isso aqui. Para que você pegue essa figura e olhe para você mesmo. Não adianta nada, né, professor? Eu entender isso aqui, mas não fazer a minha análise individual, né? Principal aí, principal fator. Autocrítica. O cara tem que olhar e dizer, pô, onde é que eu estou acertando, onde é que eu estou errando? Com certeza você vai estar acertando em... Quem está estudando? Vai estar acertando em um monte de pontos. Principalmente por estar estudando. Mas, assim, você é ser humano, você falha. Então, você tem que ter aquela análise. Não, onde foi que eu errei? E aí, hoje eu estava dando aula agora à tarde, na isolada, e falando para os alunos. Eu dou uma bateria de, no mínimo, 90 questões por aula. Por aula. Então, o cara sai da sala e tem uma atividade legal para fazer. E eu disse para eles, eu disse, ó, esse é o momento que você pode errar. Meu aluno vai, a maioria do meu aluno vai fazer o Enem. Então, ele tem até... Eu disse, eles têm até a primeira semana de novembro, como normalmente é o calendário, para errar. E vejam, vocês muitas vezes fazem questões e aí você chuta uma questão, de repente. Você chutou aquela questão. E por acaso você acertou. Isso foi horrível para você. Porque você, quando acerta uma questão, você não volta para ela para ver o porquê. Eu até fiz uma orientação a eles nesse sentido. Pô, se você faz uma questão com dúvida, circula ela. Porque quando você for olhar o gabarito dela, você vai dizer, eita, essa aqui eu estava com dúvida. Ah, acertei. Mas, por que que não é aquela que eu tinha dúvida? E vai lá e elimina a dúvida. O chute é uma porcaria. Porque você vai passar e se você não voltar, o melhor nesse momento agora é o erro. Porque você errou, você circula a questão, volta atrás, identifica o erro. Porque, cara, se você errou, você não erra mais. Se você fez a análise correta. Então, assim, esse é o momento de errar. Dependendo do concurso que você vai fazer, seja ele militar ou o que for, você tem que errar e tem que corrigir o erro. E o erro agora, ele vai te ajudar mais do que eu acerto muitas vezes. Essa dica, ela é muito valiosa. Muito valiosa mesmo. Eu chamo isso, professor, de zerar a questão. Eu tenho lá a alternativa ABCDE. Eu fui e acertei a questão. Mas eu acertei meio que num chute. O que você tem que fazer? A alternativa A. Por que ela está errada? Vai lá e pesquisa. Corrige a alternativa A. Agora ela está certa. A alternativa B. Mesma coisa. Ah, eu acertei. Mas por que eu acertei? Como que eles poderiam fazer essa questão aqui ficar errada? Essa alternativa. Então, viaja na questão. Extrai toda a informação que você consegue daquela questão. Porque as informações que são colocadas numa prova, elas são finitas. Elas não são infinitas. Então, muito provavelmente, uma questão, várias questões que você vai ver na sua prova, você já viu nos seus exercícios. Não é, professor? Com certeza. E aquela coisa, o que eu falo para o meu aluno. No ano passado, eu fiz uma média aqui. Quem foi meu aluno na minha isolada? Eu tenho a isolada nas três cidades. E aí ele teve uma média de 3 mil questões de biologia no ano. Pensa comigo. Se o cara resolve 3 mil questões ao longo do ano... Só de biologia. Só de biologia. É muito... Aí você diz assim, pô, o Heraldo faz milagre quando tem dois anos, é primeiro lugar em medicina. Não. Então, o aluno que faz 3 mil questões... Pensa bem. O aluno que resolve 3 mil questões... Esse cara é muito improvável que apareça uma novidade numa prova. Diga isso para o aluno. Se tu viu 3 mil questões, não vai ter novidade não, cara. E se vier uma novidade, vai ferrar todo mundo. Exatamente. Ou seja, é muito difícil você pegar algo ali que seja novo. Você não vai pegar. Isso é bom porque é uma coisa que o aluno tem que ter confiança. Essa questão da confiança, Tiago, tem uma coisa que eu vejo muito em aluno. Uma ideia da gente aqui é dar dicas mesmo hoje. Eu vejo muito assim o aluno. Aí o aluno faz... Eita, pô, só aquela questão lá. Eu li a questão... Na hora que eu li, eu vi que era a letra A. Aí isso é um problema grande. Aí o aluno vai... Aí vai procurar um E. Vai procurar bobagem na questão. Aí vai na letra B e deixa um pontinho. Quem está vendo essas dicas aí, fica de olho. Você vai se sentir nessa situação. Você leu a questão e identificou a letra A como resposta. Aí você vai lendo. Aí vai na letra B e faz... Eu acho. Cara, não vai com achismo para a prova. Isso é coisa de achismo. Achar só dinheiro. Deixa para achar dinheiro. Ó, você estava... Eu acho. Não, cara. Você tem todo o direito de mudar uma questão por argumentação. Você leu a questão. É letra A. É letra A. Aí você leu novamente e o resto faz... Ah, não. Realmente não é letra A. Porque na letra B tem um argumento que diz isso, isso e isso. Aí você muda. Mas você marcou a letra A. Depois... Eu acho que é a B por achismo, cara. Vai perder a questão. O cérebro da gente, ele é o seguinte... E aí normalmente o que acontece, né, professor? Quando o cara vê o gabarito, ele vê que a certa era aquela inicial que ele... Isso. Que ele tinha marcado. Exatamente. O cérebro da gente é o seguinte... Vê, isso que eu estou falando só serve para quem estuda. Quem não estuda não adianta. Não adianta você. Quem não estuda vai chutar tudo e não. Mas quem estudou, quando ele leu, o cérebro, ele vai identificar a alternativa correta de imediato. Você foi quem se sabotou. Quando você foi procurar machismo. Então assim, teu cérebro, você tem a informação, você leu, aquilo ali é verdadeiro, beleza. Pode mudar? Pode. Se tiver argumento. Se não tiver, não muda, que é o que o Tiago falou agora. Você vai mudar e você de repente vai... Na maioria... Olha, eu digo, isso ocorre de prova. 99% dos alunos que mudam, que tiram do pontinho e botam lá na outra, que ele achou, que ele achou, ele perde a questão. Ele erra. Pense nisso e pense nas provas que você já fez. Faça uma reflexão e veja se o que eu estou colocando aí não é verdadeiro. Com certeza. E é o que o senhor está falando. Isso aqui, quem estuda está entendendo. Porque, cara, estudar, pessoal, estudar, eu estava conversando com quem, cara? Eu não lembro agora quem foi. Ah, foi com a nossa aluna do online. A gente fez uma reunião esses dias, através do computador. E eu vi, a gente fez, acho que foi a segunda ou terceira reunião nossa. E eu vi que ela está com olheira gigantesca. Quando eu comecei a live com ela, eu falei, excelente, gostei de ver. Agora sim você está ficando com cara de concurseiro militar. Porque, cara, estudar é uma parada exaustiva. Não é confortável. É que nem você treinar, eu estou treinando para uma ultramaratona que vai acontecer agora no final de semana que vem. É o pior, não é a ultramaratona. O pior é o treinamento. Passar na SPSEX, passar em medicina, não é difícil. É fácil, a prova dura 4, 5 horas. Mas o difícil é passar 1, 2, 3, 4 anos se preparando para chegar lá. Então, o Gabriel está falando aí que perdeu uma questão desse jeito. Pois é. O Gabriel Santos aí eu vi agora, Gabriel. É isso aí. E assim, o Gabriel falou aí. Imagina quantos aí que não passaram por essa situação. Eu digo isso em sala, sempre. Quando eu digo isso, os alunos começam a rir um olhar para a cara do outro. Porque eu sei que, como eu disse, 99%. Olha, gente, eu adoro analisar aluno, observar o processo cognitivo de aprendizado. Eu não estou na sala de aula só para estar ali vomitando o conteúdo, não. É para ver o que o aluno pensa, a forma dele agir. E aí, como o Gabriel falou aí, eu sei, Gabriel, eu sei. E mais uma centena aí que faz prova que acontece. É agora, professor. É estudar, cara. Ter confiança para ter firmeza. Professor, daqui a pouco a gente vai fazer o retrato do aluno que está fadado ao sucesso. Mas já que a gente está falando de questão, eu queria fazer uma pergunta para o senhor que eu recebo o tempo todo. Quando eu, aluno, candidato, começo a fazer muitas questões e eu não consigo acertar muitas questões. Eu pego uma lista de 100 questões e, pô, eu acerto 10. O que é que eu devo fazer? O que é que o aluno deve fazer? Aquele aluno que não está conseguindo acertar. Pois é. Então, esse aluno que não está conseguindo acertar. Primeiro ponto. É pontuar o assunto. Digamos que você pegue uma sequência de questões variadas. Então, o ideal é você ir, a partir do momento que você está fazendo as questões, é você pontuar ao lado que assunto é aquele. Por exemplo, eu vou falar pela minha área. Aí você pegou lá uma sequência enorme de questões. Aí você vai identificando citologia, citologia, histologia, histologia, embriologia. Pontua logo o assunto. Eu marco todos os assuntos que eu estou errando, no caso. Põe ao lado, exatamente. Aquelas que você errou lá, você bota lá. O assunto. Você pontuou e você vai para o assunto. Então, por exemplo, quando foi lá no final, você viu que tinha errado um porrado de questões aí de bioenergética. Então, aí segurou esse assunto. Separa um tempo. Provavelmente você vai ter que dar um pouquinho mais de gás nesse dia. Porque aí você vai ter que desprender um tempo aí, desprender um tempo aí, para ir para a teoria. Para voltar lá na teoria. E aí, mais uma vez. Além de você ter pontuado o assunto, você vai pontuar os tópicos dentro daquele assunto. Por exemplo, bioenergética vai ter lá, fotossíntese, quimiosíntese, fermentação, alcoólica, acética, lática. Aí você vai tentar fechar o cerco, né? Ver aí quais são os pontos que você está pecando dentro daquele assunto. E aí voltar para fazer uma revisão teórica. Então, a primeira dica é tentar, tentar não, encontrar quais os assuntos que eu estou errando. Então, pô, beleza. Eu fiz uma lista de 30 questões, mas eu só acertei 10. Tá, eu vou lá, todas as questões que eu errei, vejo qual o assunto delas e procuro identificar exatamente o que é que eu não sei e vou estudar aquele assunto. Basicamente é isso, né? Beleza. Sim, sim. E aí, identificou, fez a identificação, então vai no tópico específico. Porque é uma coisa, é o que você falou logo no começo, é interessante, é o cara otimizar o tempo. Então, assim, é ir na ferida, é ir lá pontualmente. Porque você tem qualidades. Uma coisa que o aluno também tem que valorizar não é subestimar, entenda bem. Você tem que entender em que você está indo bem e pontual que você não está indo bem, que você não está tão bem. Então, assim, você tem que ir lá naquele ponto. Porque uma coisa que o aluno aí, Tiago, mais um ponto. A gente está falando muito nos pontos negativos e é importante isso aí. O aluno, ele muitas vezes, ele comete um pecado que é outro pecado do aluno que não passa. É estudar o que ele gosta. O cara, parece que o senhor leu a minha mente agora. Porque eu ia falar exatamente isso. Tem muito aluno, né professor? Que ele só foca naquilo que ele se dá bem. E, por exemplo, eu, eu odeio, falando de exercício físico, eu odeio, por exemplo, fazer barra. Porque eu sempre tive dificuldade. E eu adoro correr. O que é que eu faço todo dia? Corro. Pergunta quando foi a última vez que eu subi numa barra para treinar barra. Não treino. Pois é. Entendeu? Aliás, o melhor professor de inglês do mundo acabou de chegar aqui. O melhor e maior, o professor Tiago Cordeiro. Está aqui com a gente. É, o Tiago é o Tiago da aula aqui no Elite 1000, aqui em Caruaru, viu? Tem vários Tiagos aqui, então. É, tem um Tiago também que está aí. Ele falou aí agora há pouco. É o professor aqui do Elite 1000 presencial, viu? Que massa. Então, professor, tem muito nisso, né? O cara foca naquilo que ele gosta, que ele se dá bem e esquece das fraquezas dele, né? Pois é. Esse ponto aí. E aí, vamos lá. E tem outra coisa que é engraçada. E aí, esse aluno, às vezes, ele passa uma impressão muito errada. Porque o que é que não acontece? É o aluno que ele, na hora que cai aquele assunto lá, ele abre a boca e sale, ele fala, tarará, tarará. E aí, uma coisa que eu já vi, você coloca muito em água, aquela coisa. Esquece o outro e pensa em você. Porque aí, quem vê o cara falando muito ali, ah, porque esse assunto, isso e isso. Aí, começa a fazer colocação, pergunta. E quem está ali, de olho nesse aluno, ele vai, pô, esse cara sabe muito. Mas, às vezes, o cara só sabe aquilo. Então, esquece quem está do teu lado. Foca no teu. Foca no teu problema. Foca no que você não sabe. A tua dificuldade. Esquece o que o outro faz, o que o outro sabe, o que o outro fala. Que, muitas vezes, o cara está falando só ali. O cara é verborreico. E fala o que ele entende. Então, assim, o cara tem que ter um conhecimento geral. Então, assim, pontua onde você tem falha, corrige teu erro e batalha, principalmente, onde você tem dificuldade. Isso aí é um ponto, é chave para aprovação. Isso aí é... Crucial, não tem dúvida. Crucial, não tem dúvida. Então, a gente falou aqui, ó, meia hora, basicamente, sobre o que você que está aqui com a gente não pode ser. Você não deve fazer isso aqui que a gente está falando, a meia hora com vocês. Cara, se eu fosse você, se você vai fazer qualquer concurso na sua vida, se eu fosse você, eu veria essa live aqui pelo menos umas três vezes, cara, porque a quantidade de bizu que está sendo lançada aqui, eu vou depois tirar essa live daqui do Instagram, vou colocar lá no YouTube, no nosso canal, para ficar disponível para todos vocês, beleza? Ela fica 24 horas aqui e depois vai lá para o nosso canal. Mas beleza. Professor, vamos falar agora do aluno fadado ao sucesso. O que é que o senhor, como professor, bate o olho no aluno e fala, não, esse cara tem futuro. Que nem agora há pouco a gente estava conversando, né, sobre os nossos alunos aí do presencial de Caruaru. E o senhor falou que tem uns dois alunos aí que o senhor já viu que os caras são diferenciados. O que é que faz o aluno ser diferenciado? Vamos lá, e vem um conjunto de fatores aí para esse aluno que é diferenciado, né. Primeiro, o cara tem um foco grande, o que ele faz? Ele é pontual. O cara vai chegar na hora, né, é o cara que ele não tem desculpa para nada. Para ele, a vida dele está ali. Então, assim, o cara depositou todas as forças, seja esforço de tempo, financeiro, de sonho, o cara depositou tudo ali, então isso já está na cara dele. O cara entrou, você olha para ele, você sabe o que ele é esse cara, né. Em Caruaru, a turma aqui do Elite 1000, né, eu estou sentindo que tem muita gente boa na sala. É assim, não é aquela turma fogo de palha, não. O pessoal entrou com sangue no olho. Tem cara que vai ter mais facilidade, naturalmente, mas assim, a turma é top, né. Então, assim, ali naquela turma, eu estou sentindo que vai ter aprovação legal mesmo, né. Então, a gente identifica esse aluno. Muita gente ali, por exemplo, trabalha. Trabalha e está otimizando o tempo, está trabalhando a ideia, o projeto. Então, compromisso, comprometimento com horário é não faltar, é aquele cara que tem sangue no olho mesmo para estudar. Você tem que começar um ano para um concurso dizendo assim, esse é meu último ano de concurso. Eu só faço esse ano, eu vou passar esse ano. Embora que a gente sabe que é difícil, tem concursos que são bem concorridos. Eu tive aluno que passou dois, três, quatro anos para passar, que o que importa é você conseguir. Mas a cada ano que você recomeça, você tem que entrar assim, esse é o último ano de cursinho que eu vou fazer, independente do concurso. Então, o cara tem que entrar com sangue no olho obstinado. É aquela obsessão, como o Thiago falou, para fazer a coisa certa. É um ponto já inicial. Uma característica também, professor, é que assim, assim como a gente está falando que o professor chega na sala e ele identifica algumas pessoas ali, ele identifica algumas pessoas ali que são diferenciadas, eu acho que um ponto muito importante é você, aluno, identificar alunos, companheiros seus ali que são diferenciados e se unir a ele, se juntar a ele, sentar do lado daquele cara, ficar amigo dele, cara, tentar ali, ó, pós-mose mesmo, aprender, ó, lembra das aulas de biologia, pós-mose ali, ó, tentar aprender ali, sugar o cara, né, porque assim, normalmente, essas pessoas que estudam muito, lógico, tem exceções, mas normalmente as pessoas, elas querem dividir os conhecimentos dela. Normalmente, eu, pelo menos, nunca tive o caso de alguém assim, onde eu fui pedir a ajuda dele e aquela pessoa não me ajudou, né, agora assim, você, lógico, tem que fazer por merecer aquilo, né, a ajuda da pessoa, mas eu acho que identificar essas pessoas e se unir a elas é um bom ponto, né, professor? Com certeza, olha, você, o reflexo que você é está nas pessoas que você anda. Então, assim, se você anda com um bom grupo, então, pô, você é uma boa pessoa, isso aí é evidente. Se você anda com quem estuda, você também vai querer estudar. Ninguém gosta de estar num grupo deslocado, né, e assim, uma coisa bacana que eu já anotei aqui, aqui na turma do Elite Bill, aqui do presencial, é que estão formando-se grupinhos, no bom sentido. Aí sentam dois de um lado, dois do outro, tá, né, e assim, isso você percebe que é uma forma de se ajudar. Tiago deu aula, né, Tiago dava aula também, eu dou aula e a gente aprende muito dando aula. Então, isso que o Tiago falou, você senta do lado de um cara que é bom, então o cara, quando ele estuda, ele quer compartilhar aquilo ali. E quem está compartilhando, aprende. Se eu sei de um assunto e eu estou compartilhando com o meu colega lá do lado, eu estou aprendendo, eu estou repetindo. A melhor forma de aprender é ensinar, né, professor? É ensinar, pois é. E às vezes o cara que está ali do lado, né, então assim, ele ouviu do professor e ele está ouvindo outra perspectiva. Porque cada um tem uma forma didática de falar, né, de passar um assunto. E às vezes é um complemento, então assim, colar em boas pessoas, isso aí também é fundamental, né, você andar com pessoas que vão te engrandecer, né. Eu quando, na faculdade, que eu vi que um cara da minha turma era muito bom, era melhor do que eu, né, eu não tinha inveja do cara, não. Eu queria estar do lado dele, porque aquele cara iria acrescentar na minha vida e de alguma forma também iria acrescentar na vida dele. Sem dúvida. Eu tive alunos, amigos, brilhantes na faculdade, fizeram um doutorado, que seguiram carreira acadêmica, e eram uns caras monstros. E eu queria ser amigo deles. Eu não tinha inveja por eles terem conhecimento. Eu queria estar junto de quem era bom, né. Exatamente. Nós somos a média das cinco pessoas com quem mais convivemos, e é por isso que eu estou do lado do professor Heraldo, que eu quero continuar aprendendo com ele, né. Professor, e com relação mais às técnicas de estudo, né, a gente falou muito aqui de mentalidade, né, das características de um cara que se dá mal, das características de um cara que se dá bem, e com relação às técnicas, né, o que seria um bisuzinho ali, ah, é o cara estudar uma teoria, fazer um resumo, praticar exercício, né, é ele utilizar resumos escritos, é ele utilizar cores, né, Quais seriam as técnicas, assim, que o senhor indica, que o senhor vê que dão muito certo? Bom, para começar, eu vejo um ponto que eu acho, assim, fundamental, principalmente hoje, é o seguinte. Isso eu tenho indicado muito aos alunos e isso tem dado muito certo. Normalmente, todo aluno, ele já recebe um cronograma de aula que ele vai fazer. Então, a pré-aula é fundamental. O que é a pré-aula aí? Hoje, amanhã, o aluno pela manhã vai ter aula, por exemplo, aí de matemática. Se amanhã de manhã ele tem aula de matemática, ele sabe qual o conteúdo que ele vai ver na aula do dia seguinte, então ele faz uma pré-aula. Ele dá uma estudada no assunto, porque, assim, uma coisa é você ir para uma sala de aula com uma perspectiva do que você vai ver. Então, você já tem a sua visão do conteúdo. E você vai dar uma acomodada junto à visão do professor. E as dúvidas vão ser mais facilmente tiradas em sala. Mesmo que você não pergunte, mas você ficou com muita dúvida na cabeça com relação àquele assunto. Então, a partir do momento que o professor começa, já vai estar esclarecendo muita coisa. Outra coisa é você chegar na sala às cegas. Às vezes, você nunca viu o assunto, vai chegar lá, o professor vai começar a falar e você vai receber o contato com aquele assunto pela primeira vez. Se você já lá em casa, você já teve um contato. Se você viu na aula, você vai ter o segundo contato. Foi a tua perspectiva, o dia anterior. Foi a perspectiva do professor, na hora da aula. E aí, eu indico aos alunos que, pós-aula, ele faça a resolução de questões e dê uma geral no assunto. Então, você viu o assunto aí em três perspectivas. Então, para você fixar isso aí, meu amigo, vai ser muito, muito mais fácil. E, principalmente, nessa terceira condição, resolução de questões. Isso aí é, assim, mão na roda. O senhor acredita, então, que para se revisar, a forma mais eficiente de se revisar, já é através de questões? Sim, sim. Porque as questões, elas otimizam. Se você seguiu esses passos, você viu a teoria no dia anterior, você viu a teoria e a prática com o professor, que, eventualmente, o professor vai estar respondendo questões em sala, e você vai... Aí, veja, agora entenda uma coisa, pessoal. Vejam que é o seguinte, depois que você for fazer as questões, depois que você viu a aula e você foi fazer suas questões em casa, você vai fazer o seguinte, você ainda vai ter a condição de pegar as questões, aquilo que a gente falou lá atrás, Tiago. E aí, pontuar as questões, e aí vem um ponto importantíssimo. Pontuar as questões, como o Tiago falou, zerar a questão, é você voltar para a teoria. Você vai, eu errei isso aqui, por quê? Você vai dar uma olhada na teoria. Porque uma coisa que eu acho, por exemplo, às vezes o aluno, ele vai ler todo o assunto, depois que a aula passou. Aí, depois que ele lê todo o assunto, ele vai escrever um resumão, e aí você perdeu um tempo enorme. Assim, o resumo, o ideal, é o resumo de sala. Normalmente, a pessoa pontua lá os aspectos, você vai pontuando. Depois de você pontuando, vai ficar mais fácil entender o que você viu no dia, então, resolução, elas vão fechar isso aí. Isso, olha, gente, isso dá muito certo. Eu digo isso porque os alunos que passam, normalmente seguem esse plano. Meus aprovados aí seguem isso aí, e funcionam bem. Eu estava falando ontem para os alunos aqui do Presencial de Boa Vista, que um dos meus passatempos ali, eu não tinha material específico, a gente não tinha tanto acesso à internet e tudo mais, eu ia ali na Biblioteca Pública de Caruaru, e eu pegava um livro de matemática de ensino médio, ou então um livro de física. Eu levava para casa e eu tinha um período de oito dias para ficar com aquele livro. E eu botava na minha cabeça que em oito dias eu tinha que fechar o livro, ou seja, fazer todas as questões do livro. E, cara, isso deu muito certo. Eu lembro que eu cheguei na prova e tinham questões que eu já tinha visto. Várias questões eu já tinha visto, só mudava os dados, só mudava ali uma interpretaçãozinha, mas várias questões eu já tinha visto. Então, realmente, vale muito a pena usar as questões para fazer o seu estudo, né, professor? Com certeza. É assim, é praticando que você vai mensurar teus erros. Dessa forma. Resolução de questões. Todo concurso que eu fiz, eu tinha um foco que era questões. E eu cheguei a fazer, eu já falei para o Tiago, o SFSEX, e eu tinha uma meta para fazer SFSEX. eu tinha que resolver 300 questões no manhã. Então, eu botava 300 questões lá, e aí, metia bronca nas questões, e eram 300 questões, e podia chover que era inverno, tinha que sair 300 questões no manhã. E aí, terminado as questões, aí eu ia para os erros que eu tinha cometido. E, olha, gente, isso funciona muito, muito bem. Demais. Demais. Pô, professor, e assim, como lidar, como, eu até peço um pouco da sua visão como biólogo mesmo, né? O senhor conhece o organismo aí muito melhor do que eu, e as reações químicas e tudo mais. Como lidar com o cansaço? Como que eu posso melhorar a minha eficiência? Sem ficar tomando essas coisas que tem por aí, de remédio e tudo mais, como que eu posso melhorar? O que é que eu posso melhorar na minha alimentação, no tempo que eu vou dormir, no meu horário de estudos, para aumentar a minha eficiência, e de, quiçá, ficar um pouco menos cansado? Primeiro, o cara tem que entender que cada um é cada um. Não adianta você querer copiar, por exemplo, o ritmo do outro. Quer dizer, ah, fulano estuda de madrugada, eu também vou estudar de madrugada. Fulano estuda de manhã. Não, você tem que achar seu ritmo. Outra coisa, que é importantíssimo, é você administrar bem a questão do sono. Porque cada um também tem um relógio biológico, que é diferente do outro. Às vezes o cara dorme 8, 9 horas por dia, e ele termina ficando mais cansado do que se ele tivesse dormido 6 horas. Então, uma coisa que é importante é você achar esse teu ponto de sono. Por exemplo, cada um tem uma forma, como eu disse, eu, por exemplo, 4 horas e meia, 5 horas por dia de sono, para mim já são suficientes. Se eu dormir 6 horas e meia, 7 horas, no outro dia eu vou estar meio mole, não vai funcionar. Então, assim, para mim já é diferente. O meu ponto ideal são 6 horas e meia, mais ou menos. Se eu dormir 9 horas, no outro dia, se eu dormir 8 horas, no outro dia eu estou cansado. Pois é. Então, você tem que identificar o tempo que você precisa para você dormir. Isso é essencial. Então, vai lá o teste. Dorme 6 horas, dorme 7, até você achar o seu ponto ideal. Achou o teu ponto ideal? Aí, por exemplo, você está em um ritmo forte. A alimentação é importantíssima. Você tem aula amanhã, você tem aula tarde. Aí, pô, de repente o cara teve aula de manhã, quando chega lá na hora do almoço, o cara passa no restaurante, aí mete um prato de feijoada. Esse cara não vai render nada à tarde. Não vai dar um pico de insulina gigantesco no corpo dele. E eu tenho que entender o seguinte, se ele comer uma feijoada, essa feijoada todinha no estômago, ela vai pesar pra caramba. O que é que o corpo vai fazer? Vai direcionar o fluxo sanguíneo todinho para o estômago. Se está indo mais sangue para o estômago, está faltando em algum lugar, né? Vai faltar aqui. E se vai faltar aqui, vai dar aquela moleza, que a gente diz que é o banzo, né? Então, assim, o cara tem que saber administrar isso aí. Então, assim, se você, tome, passar num concurso, não é só ir pra aula, não é só resolver questões. Aí vem a saúde mental e física. O cara tem que mudar um pouco a alimentação, mudar até significativamente. Então, pô, bota um prato mais leve, bota lá um arroz, um pouquinho de feijão, faz uma coisa bem balanceada, mas também não come pra morrer, não. Não, não é tudo uma refeição da vida, não. Seria o caso, então, comer mais vezes, só que refeições menores ao longo do dia? Pode ser, né? Comer de maneira... Bateu a fome, vai lá, toma um iogurte, toma um suco, né? Porque, às vezes, o cara fica aquele tempão lá sem comer. Isso é até ruim, porque quando você faz um regime muito prolongado, fica muitas horas sem se alimentar. Quando você come, o que é que o corpo entende? Que você está em privação. Ele vai armazenar na forma de gordura. Então, isso não é bom. Então, assim, você tem que estar bem mentalmente, você tem que estar bem fisicamente, e a alimentação, ela vai ser um fator essencial aí, sem dúvida nenhuma. Então, é uma mudança de postura geral. Cara, tem que, assim, você vai fazer um concurso difícil, um concurso qualquer que seja, você tem que reprogramar a sua vida. É ver a questão de sono, é ver a questão de tempo, é ver a alimentação, é como eu disse no início, são traçar objetivos. E esses objetivos perpassam por uma série de fatores. Show de bola, professor. Cara, muitos bisus aqui foram passados. A gente daqui a pouquinho vai estar batendo uma hora de live aqui. Quando dá uma hora, o Instagram corta a live. Não sei por que não pode fazer live de mais de uma hora, mas eu acho que já foram muitos bisus aqui. Acho que a galera daqui a pouco já vai estar entrando em banzo de tanto bisu. Professor, muito obrigado. Não vai ser a nossa última live aqui. Eu tenho certeza que o pessoal gostou muito. A gente vai fazer outras colaborações, se Deus quiser. Não vejo a hora de estar em Caruaru de novo com os nossos alunos. Um grande abraço para todo mundo. E eu queria que o senhor desse as suas últimas palavras aí, professor, se despedisse do pessoal. Beleza. Primeiro eu quero agradecer aí, Tiago, você por ter feito esse convite. Muito bacana, muito legal. Estou muito feliz. E assim, principalmente por nossa parceria, cara. Isso aí eu estou achando fantástico. A seriedade com que você leva a educação, acho que a gente precisa de mais pessoas que tratam a educação assim. A educação não é só um produto que a turma está levando dessa forma. A educação é algo muito sério que muda a vida de muita gente. Mudou a sua, mudou a da sua irmã, mudou a minha. O grande diferencial é vender uma família humilde. E eu sei que a educação foi e é essencial para muita gente. Eu espero que... A vida da sua esposa, né, professor? O senhor estava me falando. A esposa do professor Heraldo também é médica. Veio de família humilde. Então, cara, educação é tudo, né, professor? Eu queria inclusive mandar um abraço para o Júlio, né? O Júlio que está aqui com a gente. Pai de um dos nossos alunos. Educação muda o mundo. Munda a nossa vida. Grande Júlio. Grande Júlio, Alveseus. Então, e aí, Tiago? Eu tenho certeza que nosso trabalho vai fazer com que fique mais fácil, vai ficar fácil passar aí nesses concursos, né? Seja ele a NEM, seja ele a SPSEC, ZESA, AFA, EFON, né? Vai ficar fácil. Eu quero que o pessoal lembre desse ponto, né? Lembre desse ponto. Vai ficar fácil. Vai ficar fácil. É, exatamente. É isso aí, professor. Professor, um abração. Eu queria agradecer em nome de todos os alunos aqui, que estiveram aqui com a gente. Agora a gente está com 60 pessoas, mas a gente bateu aí cerca de 100 pessoas ao vivo com a gente. Então, muito obrigado mesmo ao senhor aí. Vamos continuar nesse nosso trabalho, que é uma coisa que eu gosto sempre de falar, né, professor? Eu penso muito no que vai ficar depois que a gente for embora, que é o nosso legado. Então, cada uma dessas pessoas que estão aqui com a gente, nesse momento a gente faz parte de um pedacinho da vida deles, né? E só de saber disso já é suficiente para a gente. Forte abraço, hein, professor? Valeu, um abraço, meu irmão. Valeu. Fica com Deus. Um abração. Valeu. Um abração para o professor Heraldo. Então, Gabriel, você não viu como está a live? Você devia estar assistindo a nossa aula de literatura, não é? Com a professora Adné. Mas fiquem tranquilos. A live vai ficar aqui gravada, tá? Ela fica por 24 horas no Instagram. Depois eu vou tirar ela e vou colocar lá no nosso canal no YouTube. Tá certo? Então, acredito que essa semana ela ainda está lá no nosso canal no YouTube. Beleza, pessoal? Uma live muito produtiva. Cara, se você não assistiu essa live toda, eu realmente, de coração, te recomendo que volte para o início, porque foram muitos, muitos bisus com um cara que tem mais de 20 anos de experiência trabalhando com a educação, que é o professor Heraldo Belarminha. Beleza? Fique com Deus. Um forte abraço. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Fé na missão. Tamo junto, pessoal.